Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. É, meus amigos, o Bradesco mudou a forma de fazer o upgrade com seus cartões aumentando o limite para você pedir o upgrade e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, nós publicamos no nosso blog aí sobre essa mudança que é pedir o upgrade para os cartões Bradesco. No caso, seja ele do varejo ou segmento alta renda do Bradesco. E aqui eu estou ilustrando com o Bradesco Prime Diners, mas todos os cartões que eu vou falar aqui têm essas regras. Independente daqueles que eu não falar, também existem as regras de upgrade para o seu cartão. Então o que acontece? Um dos nossos membros aqui, o Jean Carlos, ele pediu upgrade ontem para o Bradesco e o Bradesco deu a seguinte informação para ele. O Jean Carlos é membro black do canal, mais de um ano conosco no segmento black de membros e ele respondeu assim, Leandrão, tem um elo Nankin com 20.790 mil de limite. Liguei para a central do Bradesco para tentar upgrade para o elo Diners, mas a atendente falou que só se tiver 40 mil para fazer o upgrade, isso procede? E aí eu respondi a ele que sim, que essa nova mudança do Bradesco para dar upgrade aos cartões de alta renda e também média renda havia sido alterado pelo limite disponível do cartão, daquele cartão que você quer buscar. Então no caso, o dele, ele queria o elo Diners, e aí o elo Diners, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui a renda mínima para cada cartão e em seguida eu falo o limite disponível, tá? Então o elo mais, por exemplo, a renda mínima é 2 mil e o limite mínimo é 1.200. O elo grafite, a renda mínima é 6 mil e o limite mínimo é 3.600. O elo Nankin, a renda mínima é 20 mil e o limite mínimo é 14 mil. O elo Nankin Diners Club, a renda mínima é 58 mil e o limite mínimo é 40 mil. O visa Nel, agora a Signature, é 2 mil de renda e o limite mínimo é 450. O visa Gold, a renda mínima é 2 mil e o limite mínimo é 450. O visa Platinum, ou visa Signature, 6 mil de renda o visa Platinum e 2.400 o limite mínimo. O visa Signature, a renda mínima é 8 mil e o limite mínimo é 5.400. O visa Infinity é 20 mil de renda e 14 mil de limite mínimo. O visa Smiles Gold, 2 mil de renda e 1.200 de limite mínimo. O visa Smiles Platinum, 6 mil de renda e 3.600 de limite. O visa Infinity Smiles, 20 mil de renda e 14 de limite. A América Express Green, 5 mil de renda e 1.200 de limite. A Max Gold Card, 8 mil de renda e 5.400 de limite. E o América Express The Platinum Card, 20 mil de renda e 14 mil de limite. Logo aí do lado você vê a pontuação de cada cartão, tá? Bem, qual seria então o limite para transformar em elo Diners se eu tenho um elo mais? 40 mil reais. Então o limite para transformar em Diners, 40 mil. Se você tem um cartão, por exemplo, Visa Gold e quer um Visa Infinity e você tem 5 mil de limite, não consegue pegar o Visa Infinity. O limite mínimo seria 14 mil, tá? Eu tenho um elo mais e eu quero transformar em elo Ankin, 14 mil limite mínimo, tá? Eu tenho o América Express Green e quero o The Platinum Card, 14 mil é o mínimo, tá? Eu tenho um Visa Gold e quero melhorar ele para o Visa Platinum ou Visa Signature. Signature 5.400. Bem, gente, isso aqui é uma regra que existe com o banco para com os seus clientes para fazer o upgrade. Isso não significa que outros clientes que tentarem fazer um pedido, né? Não vá conseguir fazer com valor menor. Tudo vai depender da análise de crédito que o banco vai fazer sobre você. Então no caso do Jan aqui e de outros membros é feito análise de crédito e no caso é positivo ou negativo. O Jan foi negativo. Não foi aprovado, tá? Com 20 mil não foi aprovado. Mas eu conheço membros do canal que tem aí 15 mil de limite e tem um elo Diners. Eu conheço membros que tem 20 mil de limite e conseguiu o elo Diners. Então assim, cada caso será feito de uma forma, mas a regra é essa que eu estou falando. No entanto, você pode tentar e talvez você consiga pela central com um valor menor do que eu acabei de falar para você, tá? Mas o interessante aqui é você saber que existe uma política, existe uma regra para você fazer o upgrade. Mas não necessariamente essa regra será 100% cumprida, né? Então pode acontecer aí de um caso ou outro, alguém falar, ah, eu consegui com valor menor. Sim, você pode conseguir com valor menor porque a análise de crédito foi favorável à sua pessoa, ao seu CPF, à sua conta, ao seu histórico com o Bradesco. Ah, mas eu consegui o cartão faz dois meses e eu não tenho tanto histórico assim. Então isso foi aprovado baseado a outras análises que o banco achou sobre você. Então sua análise de mercado, provavelmente é positiva para o banco transformar o cartão que você quer neste que você está buscando, tá? Leandro, vale a pena eu ter esses cartões e pagar mais caro, né? Com o cartão elo Diners? Então, gente, deixa eu pegar o caso do elo Diners para que você entenda. O elo Nanking, ele pontua 2.2 nacional, o elo Diners 2.2 nacional. O elo Nanking 2.2 internacional, o elo Diners do Bradesco 3.3 internacional, né? O que diferencia o elo Diners e o elo Nanking seria a anuidade do elo Nanking e a anuidade do elo Diners. Então, por exemplo, a anuidade do cartão do Bradesco, elo Diners, é 1.488, né? O elo Diners 1.488, já anuidade do elo Nanking, 1.122, então 1.488 e 1.122, é uma diferença de um para o outro, né? O cartão elo Nanking do Bradesco, você fazendo voo internacional, também te dá direito de você ter o chip de viagem internacional, tá? Já o elo Diners também te dá o chip de viagem. O elo Nanking não tem transfero urbano, já o elo Diners tem transfero urbano grátis. Um anuidade nunca expira e o outro anuidade expira, né? Então, assim, um, o elo Nanking te dá acesso ilimitado aos lounges Bradesco, a sala elo Advantage em Congonhas e dois, acesso ao Priority Pass. Já o elo Diners, acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge, elo Advantage em Congonhas e também oito acessos ao Priority Pass. Então, essas são as características de um para o outro, tá? Você pode acrescentar benefícios ao elo Flex, tanto em um quanto no outro, né? E aí você teria que ver se essa anuidade de 1.122 para 1.480 vale a pena para você ter essa diferença em benefício ao cartão Diners. Se você é uma pessoa que viaja muito, né? Ou viaja duas, três vezes, usufrui do Priority Pass, do chip de viagem, transfero urbano, do elo Flex, usa as salas do lounge Bradesco, usa a sala elo Advantage, usa o Priority Pass. Então, assim, você é um cliente consumidor dos benefícios ao cartão, acredito sim que vale a pena você mudar para o elo Diners. Mas se você é um cliente que, frequentemente, mal pega o cartão em mãos, já paga uma anuidade que não é barata de 1.122 e você quer mudar para um cartão melhor para pagar mais caro ainda, né? Então, vale uma reflexão aí sobre este conceito do elo Nanquim e o elo Dyners do Bradesco, tá? Eu só pegaria o elo Dyners, no caso do Bradesco, se fosse para eu poder usar o que ele tem de melhor. É um ótimo cartão, por sinal. Certo? Pessoal, está aí para vocês a mudança, referente ao upgrade aos cartões Bradesco, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços, então. Ivonete, um grande abraço! Marcelo Batista, um grande abraço! D'Everson Abreus, um grande abraço! Marcelo Marins, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto